Ai, mulher, eu tô aqui com medo de gravar esse vídeo. Vou ser sincero, eu tô dando risada mais de nervoso, viu? Assim, por quê? Ah, porque vai que eu tô aqui do nada, olho pra uma coisa engraçada e dou risada, aí Jesus Cristo aparece assim e me castiga. Fogo nele, Jesus, nem queima a torre. Glória a Deus, amém. Fala, galera, tudo bem com vocês, gente? Muito prazer, eu me chamo Rodrigo e sejam todos bem-vindos ao meu canal e a mais um Vídeo Zica reagindo aos vídeos engraçados. Olha, o que rolou dentro das igrejas, gente. Mas antes, o que eles precisam fazer, Nicole? Ai, dá um like aí gostosinho, vai! Bem gostosinho, bem gostosinho, vai, vai! Para, tu levanta. A senhora tem diabetes? Sou a tocada dela. Gente, a pessoa tá escutando bem, né, meu Deus do céu? Olha, eu vou falar um negócio pra você que eu sempre... Pra vocês que não sabem, eu sou da igreja, né? Eu vou pra igreja. Parece ou não sei? Tem um cara de que não vou? Tem um cara? Mas eu vou, gente. E lá no comecinho, quando eu ia pra igreja, gente, eu vou falar um negócio pra você que eu tinha um medo quando o pastor descia do altar, vinha com o microfone assim, andando bem na minha direção e vinha perguntar qualquer coisa pra mim, gente. Era um medo... E descobri seus podres obscuros, né? Mas é claro! Nem a filha entende o linguajar da mãe. Não, nem a mãe vai entender o que ela tá falando, vai imaginar a filha, né? Mas tu acha que tu acha que precisa entrar mal aí, viu? Vou dizer uma coisa pra você. Nem a filha entende a mãe direito. Interpreta. Ela tem diabetes? Tem. Já foi diagnosticada? Foi, eu dou medicamento todo... Fica lá em chuva, lá pra cá, tá aí. Dá glória. Tá aí o susto que virou meme. Esse vídeo aí ficou famoso por causa desse susto. Gente, tá... Não, é uma coisa bem assim mesmo, né? Você mora do lado de uma igreja evangélica, pentecostal de preferência, quando de repente você tá lá na janta, no momento da janta, né? No meio da família na mesa. Aí de repente eu passo a dar um grito desse no meio da família, e vou a frango, e vou a arroz, feijão, e todo mundo sai em gasgão. É uma maravilha esse vídeo. Claro! Mas aí do nada você sai da sua casa, cheiroso, perfumado, bonitinho, pra ir pra igreja, pra ser uma pessoa melhor, né? Pra escutar uma palavra, pra ser uma pessoa... Né? Scooby! 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 Você sai pra ser uma pessoa melhor, né menina? Você sai da igreja, você sai, você vai pra igreja, né? Pra ser uma pessoa melhor, né? Eu vou atrás de uma pessoa melhor, isso sim. Isso é uma alma perdida mesmo, né Nicole? Mas aí do nada você vai pra igreja e sai de lá, pior que da maneira que você entrou, a pessoa mais julgadora ainda. Tem uma parede de fogo na igreja, tem uma parede de fogo na igreja, você viu? Você viu a cara daquela menina, gente? Aquela menina representa a mim, representa muitas das vezes quando eu fui na igreja, quando eu fui pro culto, gente. Aquele momento que a pastora, ela chega assim girando. Aquele momento que você tem medo da pastora, chega assim, você girando daquele jeito, te pegar pelo braço e querer que você também saia girando. É um muito... Ela representa a mim. Eu também. Procura, né? Olha o bebezinho no altar, gente. Meu Deus do céu, bebezinho assim, perdido. Cadê minha mãe? Chama minha mãe. Canta laválida, canta laválida, laválida, laválida. Cadê a laválida aqui, gente? Chama o bombeiro! Olha a cara dela. Logo uma cabelada na cara da menina, meu Deus do céu. Que situação. E é um bate-cabelo que eu não sei se é uma igreja ou uma boate. Ué, minha? Nossa, tô parecendo umas boate que eu já fui uma vez. Eu fico rindo que eu não aguento. E quando tem aquele momento que você vai pra igreja, você sai da sua casa pra ser uma pessoa melhor, né, querido? Pra se livrar, ser uma pessoa mais livre das tentações. Vamos falar a verdade, né, Nicole? Mas você sai de lá uma pessoa melhor. Aí você postou a aprovação. Bem lá naquele momento que o irmãozinho vai se levantar. Bem na hora da oração, né? Todo mundo, o pastor fala assim, todo mundo se levanta pra orar, né, gente? A pessoa se levanta pra orar. Aí cai na... Sai de frente de uma tentação dessa, né, gente? Mas as crentes não usam só saia? Eu também acho. Segura na mão de Deus. Eu não sei qual fase da sua vida você tá. Na fase que você... Tá vendo aí o que eu falei pra vocês, né, gente? Complicou. Pra não falar que é mentira, querido. Uma vez eu tava na igreja. De repente, o irmãozinho lá, a gente se levantou pra orar. E o irmãozinho passou assim, todo gostosinho. Todo cheirosinho. Todo gostosinho no azeite, querido. Eu até perdi o fim da merda. Não sabia onde eu estava, amada. Já sei, deu aleluia na hora do amém. Com certeza, é quase isso mesmo. Ave Maria. Mas também quem... Vamos falar a verdade, mas... Mas também vamos dizer a verdade, né? Quem é que vai pra igreja com uma calçada, com uma roupa dessa, gente? Tudo agarrado. Eu mesmo, por exemplo. Eu vou levantar do banco, querida. Já vou levantando do banco assim, tirando tudo do rego, tudo agarrado. Porque eu sei que eu tenho um bom mundo louco. Hum, cuja pito desse. Cuida da sua vida. Meu Deus do céu, tá tudo certinho nesse vídeo aí, né? Vocês viram, né? Certinho na música, certinho na melodia, certinho até na passagem da Bíblia. Quase isso. É uma coisa que acontece também em muita igreja evangélica, muita igreja pentecostal. Eu digo isso, meu Deus, que eu já fui um... Não pareço, mas já fui. Quando aquele momento que o pastor tá lá no altar, ele pega no microfone pra te convidar. Convida o irmãozinho pra eu pegar no microfone pra cantar um louvor pra aleluia pra galera do céu. Esse momento dá uma vergonha, né, querida? E só vem Calypso e Pabllo Vittar na cabeça, né? Exatamente. Claro que não, menino. Tá vendo? É com o demoniado. Filma a cara dessa demônia. Você viu aí direitinho, né? Para a glória de Deus. Pelo menos ele louva de coração, né, gente? Ele pode errar no tom da música, ele pode errar na melodia, mas ele tá louvando de coração, né, gente? O meu Deus do céu, mesmo errando a passagem da Bíblia, porque Deus não foi com Josué na cova dos leões. Deus foi com Daniel, que foi jogado na cova dos leões, né, gente? O meu Deus do céu, tadinho, né? Tadinho, eu não tenho pena, não. Quem tem pena é galinha. Não tenho ódio. Nós convidamos a você pra estar conosco em forte clamor, unidos num só espírito, numa só fé. Quinta-feira aqui, às sete da manhã, com o obreiro Jackson. E você tá ali, 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 tá ali. Quem é que não vai dar uma risada de um negócio desse, gente? Quem é que se controla, Nicole, pelo amor de Deus? Nem ele, o Gago, se controlou. Pelo amor de Deus. Eu fico imaginando até Jesus lá do céu, sentado no trono, olha pra uma situação dessa. Olha lá que marmota é essa? É bonito. Quanto o tra-tra-tra-tra desse, eu deixo desse selago lá embaixo pra curar um cão desse? Foi! Mas engraçado é os outros, não se aguentando, enquanto o Gago de cara séria. Jesus, pelo amor de Deus, tomara que o senhor não me castigue depois de eu gravar esse vídeo. Não quero ir pro inferno. Você vai ser. Vai acontecer também, a partir do dia 6, o cerco de Jericoque. Vamos iniciar o cerco. Que isso, meu Deus? Que isso? Jesus amado. Acabei de crer que não foi batizado. Meu filho, não pode fazer isso aqui? Que que é isso? Uma safadez oculta! E nós vem todo com cheio de carinho, né? Os dois, pelo amor de Deus. Coisa de caramelo, coisa de cachorro, caramelo. Quem é que não vai dar risada de negócio desse, gente? Os bichinhos inocentes, né? Pior, saia justa que um pastor e um padre podem enfrentar na vida deles, na carreira deles. Dois cachorros, caramelo, invadem a igreja oculto lá pra resolver assim fazer na frente de todo mundo um caramelinho, né? Gente, é uma pouca vergonha mesmo. Olha, nem na igreja a gente tá livre desses desejos libidinosos, viu? Sempre foi meu fetiche. Meu Deus do céu, o quê? Mulher? Deixa eu ser safada. Eu não tô sendo safada. Na casa do meu marido, eu tinha tudo que eu queria. Na casa do meu marido, eu tinha tudo. Ele me dava joias, ele me dava presentes, ele me vestia, ele me comia. Então, dava-me de comer. Então, não há... Que situação de vergonha ali. Eu senti uma vergonha ali, sentindo esse jeito. Não, pelo amor de Deus, gente. Você viu que ela fica bem desconcertada, né? Meu Deus do céu. Ela não sabe onde enfiar a cara. Você viu que ela tenta até consertar a frase dela. Mas tadinha, né, gente? Ela achou que deve ter passado pela cabeça dela, né? Pelo amor de Deus. Como assim, meu Deus? Onde eu vou enfiar a minha cara, a minha cabeça agora? De que buraco eu vou me enfiar agora? O que que eu disse, meu Deus do céu? Como assim? Meu marido fazia isso tudo por mim? Como assim, meu marido eu tenho? Como assim, me comia? Ah, vai caceta! Mas você tá me cheirando, sabe o quê? Você tá me cheirando a revelação. Você tá me cheirando a desabafo dela, assim, querido, sabe? Como é que o marido fazia tudo isso e não faz mais? Se eu tô nessa igreja, eu tava uma gargalhada tão alta. Eu sou crente. E é claro que eu não bebo, eu como. Eu sou crente. E é claro que eu já dormi na vigília. Eu sou crente. É claro que toda vez que alguma coisa ruim acontece, eu falo, tá repreendido. Eu sou crente. É claro que eu grito aleluia no meio do louvor. Eu sou crente. E é claro que eu faço coleção de bíblia. Eu sou crente. E é claro que eu survo a igreja. Não tem tanta viada assim, ou tem? Certeza que esse grupinho aí da igreja, querido, ou é do louvor, ou é da dança, é sempre assim. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês, minha gente. Aham. E eu mesmo, se eu bater um... Se eu bater o meu olho num grupinho desse, com certeza eu vou dizer que essa igreja aí é do vale. É o que dizem que uma gay sempre reconhece a outra. Nessa igreja aí, meu amor, se o pastor num altar ele gritar, glória, com certeza esse grupinho vai gritar lá no fundo, groovy. Glória por você. Com certeza, meu amor. Oh, aleluia. Eu não sei, espírito de terror. A que ouça virar, onde eu te matar, comida, onde eu te matar. É bem desse jeito mesmo. Não, mulher, me deixa aqui, pelo amor de Deus. Deixa aqui, meu amor. Eu não quero. É bem o que eu faria também. Tá, tá. Tu ia fugir. E se eu se demoniar do jeito que tu é, tu ia fugir, meu amor. Não, porque você pensa, né, gente? Pelo amor de Deus, você vai na igreja na intenção de ficar confortável, sair de lá uma pessoa mais leve, né? Você tá lá no banco. Fala, Jesus, eu tô aqui no fundo da igreja. Me deixa aqui no meu cantinho, sossegada, né? Na minha paz, com meus problemas aqui, né? Em paz. De repente, uma pessoa sai lá do buraco de não sei aonde, te puxa pelo braço. Vem aqui, mulher. E você grita também. Não, pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, não. Me deixa aqui, mulher. Tô toda assada. E pra encerrar o vídeo de hoje, olha só o vídeo que agora eu vou mostrar pra vocês, gente. Já olhei antes, já não aguentei, gente. Mas é pra mostrar pra você como você é debochada. É um vídeo pra você que é debochada, querida. Que vai pra igreja evangélica, querida. Que não vê a hora ali de ver o irmãozinho. Até mesmo o pastor desce dentro do público ali, colocar a mão na cabeça do irmãozinho, da irmãozinha, pra ver ele caindo. Eu passo também pra você também cair na gargalhada, né? Porque você é debochada, você é debochada. Eu sou bem debochada. Olha lá. Solta aí. Debochada. Olha lá, ela não se aguenta. Ela até senta. Uma obra, meu amor de Deus. Olha lá. Libertação e cura. Libertação e cura. O que é o poder de Deus aí, ó. Ela se aguenta? Ela não se aguenta. Puxou ela pelo braço. Geraldo, Geraldo. Geraldo. Olha. E daí ela virou um meme. Esse vídeo é um clássico da internet. É um clássico dos memes do humor. Você não tá entendendo, querida. Deve eu fazer uma estátua. Deve eu fazer um memorial. Em memória dessa garota. Pelo amor de Deus, gente. Essa garota aqui virou um fenômeno. Entender. Deu me defender aí. Ela tinha que fazer uma estátua. Ela é autêntica. Ela representa muita gente. Ela representa a mim. Ela representa muita gente, tá? Olha só, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Deixa aqui embaixo também a palavra... Deboche gospel. Olha, dá até uma página de fofoca no Instagram. Deboche gospel. Deixa aqui embaixo a palavra pra eu saber que você me assistiu até aqui, beleza? Um forte abraço. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 gente. Tchau, 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 tchau.